Toma a tua chupeta A chupar você é rei Chupa tanto que nem sei Se é sério ou a brincar Mas com essa brincadeira Não estraga a mamadeira Que a mãe tem que ir a chupar Ai, chupa aqui Ai, chupa bem Você é bebê e eu amei Ai, chupa aqui Mais devagar Não quero ver te engasgar Toma a tua chupeta Pega nela o que de cameta Nessa boca até o fundo Você é um bebezinho Com a xuxa no peixinho Fica o mais lindo do mundo Ai, chupa você é rei Chupa tanto que nem sei Se é sério ou a brincar Mas com essa brincadeira Não estraga a mamadeira Que a mãe tem que ir a chupar Ai, chupa aqui Ai, chupa bem Você é bebê e eu amei Ai, chupa aqui Mais devagar Não quero ver te engasgar Ai, chupa aqui Ai, chupa bem Você é bebê e eu amei Ai, chupa aqui Mais devagar Não quero ver te engasgar Ai, chupa aqui Ai, chupa bem Você é bebê e eu amei Ai, chupa aqui Mais devagar Não quero ver te engasgar 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 Não quero ver te engasgar